Tenho o corpo já cansado, coração despedaçado Pelo golpe da traição Trago a alma muito triste, a vida já não existe Toda luta foi em vão Nunca tive alegria, sempre só melancolia Uma vida de tortura O desprezo em cada olhar Todo abraço a me enganar Em cada beijo amargura Meu amor nunca me quis, sempre fui muito infeliz Sabe Deus a minha dor Vou vagando pelo mundo Pelos golpes tão profundos De tão grande e falso amor E agora cheguei ao fim Ninguém quer saber de mim Me entreguei a boemia Chego assim ao fim da vida Com a esperança já perdida Até que Deus me chame o dia